Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, não é isso? Gente, vamos falar hoje sobre a Dona Pitu. Vocês sabem que já fiz algumas resenhas aqui no nosso canal sobre a Dona Pitu. Que Dona Pitu se separou do marido, mas caiu na gandaia, né gente? É, caiu na buraqueira, como eu sempre falo. Bebeu todas, namorou todas. E depois que fez e aconteceu, gente, Dona Pitu, depois de 4 meses, Dona Pitu resolveu voltar para o marido, tá? Vocês estão entendendo, né? Gente, se vocês não sabem quem é Dona Pitu, vejam nos comentários, tá bom? É, que as meninas sempre estão falando, sempre estão respondendo. Pois é, gente, Dona Pitu voltou para o marido. Ontem fez um vídeo dizendo que iria voltar para o marido, que iria dar uma chance. Sendo que ela, gente, tinha falado que não iria voltar para ele de jeito nenhum, tá? Não iria voltar para ele de jeito nenhum. E lembrando, gente, que ela se separou não foi nenhuma traição, entendeu? Não foi traição da parte dela e nem da parte dele. O que eu acho, na minha humilde opinião, foi que Dona Pitu saiu dali com preguiça, com preguiça, gente. Porque o marido dela sempre assistiu os vídeos dela e sempre achou ele um homem exemplar, tá? Não perfeito porque perfeito não existe, perfeição não existe. E simplesmente agora está voltando para ele, depois que já ficou mais rodado do que saia de Baiana, mas voltou para ele. Gente, lembrando que eu só estou resenhando o que acontece, tá? E, gente, é complicado isso, né? Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu, pelo menos, não voltaria, não voltaria. Depois que a pessoa namorou, bebeu, curtiu bastante, que era o que ela queria pelas conversas dela, ela estava cansada da vida de casada. Aí, depois que viu que aquilo não era o que ela estava imaginando, aí ela simplesmente saiu, né? Tirou o time de campo. Já, né? Gente, Dona Pitu já estava... Já vim falar aqui em outros vídeos que ela estava recebendo namorido em casa, já com a filha, que eu sempre achei muito errado, principalmente com uma bebezinha, né? Que não tem como se defender. E nos dias de hoje, gente, todo cuidado é pouco. E namorou, gente, bebeu, fez e aconteceu. Gravou vídeos bêbada, gravou stories no Instagram bêbada também. Quem disser que é mentira, não é mentira, que eu tenho tudo aqui gravado, tá bom? Não é mentira. E agora vai voltar para o marido, né? Depois de quatro, cinco meses. E lembrando, gente, ressaltando de novo, que não foi traição, tá? Eles se separaram, não foi traição. Como eu falei para vocês, com certeza foi por causa da preguiça de Dona Pitu e a liberdade que ela queria ter. Aí viu que não era do jeito que ela imaginava, sabe que os outros só querem usar e jogar fora, aí decidiu voltar para o marido. Mas, assim, o marido, cada cabeça uma sentença, né? Mas eu não teria cabeça, gente, não teria cabeça para se eu fosse homem de ficar com uma mulher que já saiu com... que já fez e aconteceu mesmo estando separada. Muita gente pode achar que é machismo. Não, gente, não é. Porque é da minha pessoa, entendeu? Da minha pessoa. E ela sempre falava que quando se separava... Ela, dizendo ela, que sempre falou para ele que se separar seria para sempre. E eles têm umas filhas pequenas, gente. Acho que ela tem dois anos. Acho que ela não tem nem três anos ainda. Como ela viu que o babado não era forte, né? Que ela não estava conseguindo ter a vida que ela imaginava, aí decidiu voltar. Porque vocês sabem, né, gente, que Dona Pitu morre de preguiça. Que ela ajudava ele na lanchonete, ela ajudava com a maior preguiça do mundo, gente. Vinha um vídeo, ela limpando as colheres, era assim, ó. Não dá, né? Não dá. Pois é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Dona Pitu voltou para o marido depois que já fez e aconteceu na vida de solteira. E agora ele está aceitando ela de novo, né? Espero que dessa vez ela realmente tome juízo, tome tendência. Porque a rua não é casa de ninguém. E é muito fácil arranjar um homem aqui, outro acolá, mas para jogar fora, né? Aí usa, abusa e joga fora. Mas uma pessoa que assuma de verdade é difícil. Por isso, Dona Pitu, valorize seu marido, tá bom? Que isso dele aceitar depois dessas coisas que você fez é uma maior prova de amor que ele pode te dar. Tá? Porque eu mesmo não aceitaria. Não aceitaria. Deu o meu livro? Se vocês acham que aceitaria ou não aceitaria, gente, deixa nos comentários aqui, tá bom? Nosso canal é canal de verdade. Não adianta eu vir aqui e falar Não, ele está certo, ele tem que aceitar mesmo. Não, gente. Eu não aceitaria, tá? Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de vocês, tá? E é isso. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscreverem no nosso canal. Beijão.